A Natália está lá na Delegacia de Repressão a Crimes Rurais. O pessoal numa operação está cumprindo seis mandados de busca e apreensão e também três mandados de prisão em Goiânia, Goianira, Trindade e Uruaçu. A investigação apura crime de roubo ocorrido em fazenda lá em Uruaçu, na região norte do estado. Lá na Delegacia agora eu vou com a Natália Mendoza. Bom dia, Natália. Oi, Branquinho. Bom dia pra você. É importante a gente mostrar esse trabalho realizado pela polícia na área rural, porque às vezes as pessoas que estão em casa têm a sensação de que aquilo que é cometido em chácaras, em fazendas, por serem em locais muito afastados da cidade, não tem investigação, ninguém vai atrás, mas pelo contrário, viu? A polícia trabalha pra investigar esses crimes, trabalha pesado e prende quem comete esse tipo de crime também. Estou aqui com o delegado Álvares Lins. Delegado, vamos falar primeiro desse crime que aconteceu em outubro do ano passado, como é que foi nesta data? Bom dia. Bom dia. Esse roubo foi praticado numa fazenda, no interior do estado, na zona rural de Uruaçu. Na ocasião, no fim do mês de outubro do ano passado, dois indivíduos armados, né, encapuzados, chegaram lá no local, renderam o caseiro da fazenda, amarraram ele, né, e mediante essa grave ameaça exercida por intermédio de arma de fogo, eles mantiveram ele lá em cativeiro por alguns instantes e subtraíram do local dois mil reais em dinheiro, uma televisão, motocicleta, um celular da vítima, né. Fazenda grande, né, ou seja, os criminosos já vão ali sabendo o que tem ali. Sim, essa é uma da linha de investigação que está em andamento ainda, né, para identificar se alguma pessoa de lá passou informações para essas pessoas, que são todas aqui da região metropolitana de Goiânia, né, irem até o local e cometerem esse crime. Até agora, qual o resultado dessa investigação que eu sei que ainda está em andamento? Sim, perfeitamente. Nós, no decorrer das investigações, identificamos três envolvidos no crime, né, foram pedidos seis buscas domiciliar e três prisões temporárias, para o Poder Judiciário de Uruaçu, que foi deferido. Nessa manhã, nós cumprimos as buscas. As prisões, uma delas foi cumprida, né, e nossas equipes da Rurais aqui estão na rua ainda para tentar localizar esses outros dois que estão envolvidos no crime e tem mandado de prisão contra eles também. Dá para dizer que se trata de uma organização criminosa ou ainda não? Não, é prematuro afirmar, né, porque tudo indica que eles se associaram única e exclusivamente para praticar esse crime específico, né? Agora, nada impede que, se for identificado outras pessoas e identificar que há uma estrutura hierárquica organizada, né, eles também venham a responder por esse crime. Estava comentando com você que, na semana passada, a gente teve um balanço realizado pela Secretaria de Segurança Pública com a presença do governador e os índices de crimes cometidos em fazendas, ou seja, em área rural, reduziu também. É isso que vocês têm percebido aqui no trabalho diário? Sim, perfeitamente. Eu estou lotado aqui na Estadual de Crimes Rurais já há dois anos, né, e os índices têm melhorado a cada ano. Essa nova gestão nos proporcionou o meio necessário, né, para dar essa resposta para o homem do campo, né, reprimindo furto e roubo de gado, furto e roubo de maquinária agrícola e furto e roubo também de defensiva agrícola. E esses índices têm diminuído e o nosso objetivo é fazer eles baixarem ainda mais. Com relação aos criminosos, delegados, você está me dizendo que agora dos três pedidos de prisão somente um foi cumprido, o pessoal está na rua procurando os demais. Há uma dificuldade de localizar esse pessoal? Porque nem sempre eles são daqui, às vezes vêm de fora também, né, e costumam vir de onde? Nesse caso específico, né, a dificuldade da localização é porque todos eles já tinham passagem pela polícia, né. Então essas pessoas, elas não costumam ficar num local definido por muito tempo. eles usam como estratégia para se furtar a ação policial, mudar constantemente de local, né, e às vezes usam endereço de parentes, né. Esses especificamente, esses três, um deles é de Goiânia, um é de Trindade e o outro é de Goiânia. Excelente, obrigada, viu, delegado, pela participação. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho.